Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para você que ainda não me conhece. Muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação desse Volkswagen Polo Track, tá? Modelo 24. Christian, temos novidades? Temos. Temos duas novidades, eu imagino que vocês vão gostar, tá bom? Mas, se você quer saber quais são as novidades, eu vou dizer no decorrer do vídeo, tá? Lembrando que nós estamos na Distrive, tudo e qualquer informação em relação à Distrive você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo. E uma playlist aí com alguns modelos 24 que já gravamos aqui no nosso canal no YouTube, tá? E aqui também, pessoal, vamos trazer preços, né? Para pessoa física, jurídica, CNPJ e taxista. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. O preço para taxista, tá? Ai, 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 cara, vou te falar uma coisa, viu? A galera que não pode comprar esse carro como taxista, tenho certeza que vão espernear. Então, quer saber quais são os valores? Fica comigo no decorrer do vídeo que nós vamos estar soltando os valores desse carro aqui, né? No momento do vídeo certo aí. Bom, mas sem enrolação, vamos lá, né, Christian? Temos uma tela traseira com máscara escurecidas. Temos um brake light, desembaçador do vídeo traseiro. Temos um limpador também. Nomezinho, um track no centro da tampa do porta-malas, como vocês podem perceber. Não vamos encontrar câmera de ré e nem acesso ao estacionamento traseiro, mas o que não impede de você colocar, certo? Bom, aqui é a traseira desse rapazão. A anteira de teto. Deixa eu pular de cá, que lá de cá nós temos... Ah, aqui, ó. R no início do chassi de 24, né? Como vocês já sabem, a gente sempre toca nesse assunto aqui no canal. As maçanetas no preto fosco, tá? E aqui vem a primeira novidade, digamos assim, né? Preto fosco no retrovisor e, de repente, tudo certo é que esse carro não tinha, tá? Essas são muitas novidades. Tem mais? Tem mais. Vou falar pra vocês no decorrer do vídeo, como eu falei pra vocês, tá? Temos aqui conjunto óptico com máscara escurecidas. À frente, né, a grade frontal no preto fosco, como vocês podem perceber, certo? E é óbvio, se nós não tínhamos sensores de acionamento traseiro, diante dele que nós não teríamos mesmo, certo? Bom, panorama do carro geral feito. Vamos falar sobre dimensões, suspensão e por aí em diante. Bom, sobre suspensão, o que diz respeito a comprimento, temos um carro com 4,74 metros, largura 1,751 milímetros, entre eixos 2,5 metros e 7,76 milímetros, altura 1,471 milímetros. Reboque com um sem freio de 200 quilos. Vão livre do solo aí de 149 milímetros, que seria ele arredondando, que seria 15 centímetros. Suspensão de antena independente de McPherson, entrar traseira e extituição, ambos aí com bolas helicoidal, tá? Pneus. Bom, em relação a pneu e jogo de rodas, nenhuma novidade, digamos assim, né? Nós temos calotinha, tá? Calotinha em rodas em aço. Freios a discos ventilados na dianteira. E na traseira, óbvio, né? Freios a tambor, tá? Freios a tambor. O modelo é o Godia, tá? E as medidas 195, 65, R15, certo? 195, perdão, 185, 65, R15, tá? 185, 65, R15. Antes que vocês iam me crucificar, né? Que a gente não pode errar em nada aqui. Que misericórdia. Nos comentários, bomba de elogios ao contrário. Itens de série, tá, galera? Vamos lá. Estamos aqui em um carro com dois airbags laterais, tá? Dois airbags dianteiros, perdão. Dois airbags dianteiros. E laterais, né? Para os ocupantes dianteiros. Também são dois. A letração audiovisual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros. Um carro com quatro auto-falantes. Banco do motorista com ajuste de altura. Banco traseiro com encosto rebativo. Colônia de direção com ajuste de altura e profundidade. Essa é mais uma novidade, tá? Vou mostrar pra vocês quando a gente for mostrar a parte tenha do carro, tá? Então, agora ele vem aí com colônia de direção com ajuste e de altura e de profundidade. Controle eletrônico de estabilidade de tração. Controle de tração, né? Bloqueio do diferencial. Faróis alógenos. Faróis faróis aí com rodagem de urna. Assistente de partida em subida. E pegando aqui uma diagonal traseiras pra vocês. Temos aqui ainda imobilizador eletrônico. Indicador de controle dos pneus. Rádio Mídia Plus 2. Tomada USB do tipo C. Travamento elétrico e remoto das portas, né? Porta-malas e tampa de combustível. E volante com direção multifuncional. Bom, e agora falando sobre conjunto óptico, tá? Conjunto óptico com lâmpadas amarelas, né? Como se pode ter CD. Continuamos sem nada relacionado à LED aqui na frente. Essa aqui é a imagem referente ao conjunto óptico em funcionamento. Temos os repetidores de setas agora no retrovisor. Como isso pra vocês. E lanterras traseiras com máscara escurecidas. Nesse caso, nós não temos nada referente a assinaturas em LED, tá bom? Bom, iluminação de plata. Apenas uma lâmpadazinha com lâmpadas amarelas. E essa aqui é a imagem referente ao conjunto das lanterras traseiras em funcionamento. BC Volkswagen Crack, modelo 24. Já estamos aqui, vamos falar sobre porta-malas. Não consegui abrir. Eu pensei que eu tivesse deixado aberto, pessoal. Mas é simples, ó. Chega aqui. Pressiona aqui, ó. Viu? Fez o barulhinho. Então agora eu creio que deve estar aberto. Sim, está aberto. Bom, porta-mala com 300 litros de porta-mala. 300 litros de porta-mala. E 395 quilos de carga útil. Não temos iluminação para uso noturno. O banco traseiro não é bipartido, como vocês podem perceber. Mas temos aqui os ganchinhos de amarração. Cara, eu sempre falo que isso é uma mão na rota para a gente que faz supermercado. Temos aqui o estepe. As cordinhas de sustentação da tampa do tampão. Não temos nada relacionado à questão do antissequestro, como vocês podem perceber. Detalhe para vocês a parte interna da tampa do porta-malas. E essa aqui é mais referente a esse Volkswagen Paulo Trac com a tampa do porta-malas aberta. Bom, vamos falar agora sobre conjunto mecânico. Vamos lá, olha só. Não vamos encontrar manta acústica. Temos aqui a varetinha de sustentação da tampa do capô. Uma setinha aqui, ó. Desenha o local correto. E ela é travada aqui, ó. Tá? Bom, o motor aqui já está dizendo de cara, né? Motor MPI, tá? Temos aqui um carro com motor 1.0, tá? Um carro flex, injeção multiponto, comando de válvula duplo no cabeçote. Temos acionamento de comando, correia dentada. E temos tuchos hidráulicos, tá? Um carro com três cilindros. São 84 cavalos, se 100% abastecido no etanol. 10.3 de torque. Seu 0 a 100 é aproximadamente 13.5 segundos. Sua velocidade máxima, 169. quilômetros, certo? Bom, o câmbio MQ200 é um câmbio manual de 5 velocidades com embreagem monodisco AC. Isso pra vocês agora há pouco. Esse carro é um carro flex. Então, a média de consumo na cidade de Netanol vão ser de 9.3. E na rodovia, 10.5. Já na gasolina, na cidade, 13.5. E na rodovia, 15, redondinho. Capacidade de tanque de combustível, né? De armazenamento máximo de combustível. 52 litros no tanque. A pochona fica aqui, ó. Ela fica pro lado do passageiro, tá? A direção, uma direção elétrica. Essa aqui é mais referente a esse Volkswagen Polo Track, modelo 24, com a tampa do capô aberta. E agora sim, vamos falar sobre o que vocês mais nos cobram aqui no canal, que é a questão de valores. Galera, como eu disse pra vocês, cara, os valores pra esse carro, pra quem é taxista principalmente, ficou muito interessante, tá? Bom, eu achei. E agora, e eu não sou vendedor, deixar bem claro que eu não sou vendedor, tá, pessoal? Então, se você tem vontade pra comentar aqui o que vocês acharam. Mas vamos lá. Pra pessoa física, esse carro tá saindo por 86 mil redondinho. Porém, ele falou assim, Cristian, o João falou assim. O João é o consultor de vendas aqui da Distrito, que me atende quando eu venho gravar os carros aqui. Ele que me passa o valor do carro. Ele falou assim, Cristian, vamos lá. De 86 mil, vamos colocar esse carro pra galera do YouTube aí, pro seu canal, 83.900, tá? Bom, CNPJ barra Produtor Rural, 81.200. Pra PCD não tem valor, tá, galera? Pra PCD não tem valor. Então, não tem valor disponível pra esse carro pra PCD. Agora sim, pra taxista, tá? Antes disso, pessoal, antes de eu falar do valor do taxista, é o seguinte. Recentemente, eu liberei aí a área de membros do nosso canal, tá? Então, galera, muitas coisas interessantes rolando por lá. Então, você pode se tornar um membro. Apenas 2 reais e 99 centavos por mês. Você pode cancelar a qualquer momento. Então, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E também na descrição do vídeo. Lá você vai ter acesso a muitas coisas com antecedência a quem não é inscrito no canal, certo? E agora sim. Taxista. 68.200. Ou seja, de 86, né? Ele vai cair pra 68.200. Desconto pra IPI e ICMS, tá? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho pra notificações. Deixe seu like, seus comentários, o que você achou em relação à nossa avaliação e em relação aos preços que nós passamos aqui sobre o espaço que nós gravamos. Bom, e agora vamos falar sobre o espaço interno em acabamento, tá? Então, fogo de porta literalmente todo no plástico duro. Vídeos elétricos apenas nas portas dianteiras. Então, trazeram você aquela velha e boa maçaneta assim antigamente. E a maçaneta assim aqui no preto brilhante, mas aqui é plástico, tá, gente? Os bancos revertidos aí em tecidos, certo? Como vocês podem perceber, temos isofix, centro do tipo três pontos, três encostos de cabeça, só o do centro que ele vai ser móvel, uso de som fixo. Bolsão de porta revista não temos, tá? Em nenhum dos bancos e nem a questão do... do ventilação dos ocupantes do banco traseiro. Tem uns detalhezinhos aqui, ó, um cinza, uma costura em vermelho também. Vindo aqui para a porta da frente, vamos lá. Temos aqui o forro da porta também revestido no plástico duro, porém temos, né, esses tons diferenciados, tá? E aqui, plástico, 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 plástico. O ajuste do retrovisor externo de forma manual. Temos aqui ainda a questão do... da maçaneta assim também no preto brilhante, mas é em plástico. O abertura e fechamento das portas, né, bloqueio de travamento. Os dois vidros elétricos dianteiros como isso para vocês. O ajuste dos bancos, né, de forma manual. Para colocar o banco para frente ou para trás. Aqui, ó, a outra novidade que eu disse para vocês, né, que é a questão de você poder colocar o banco. Calma, aqui, ó. Você pode botar para baixo, para frente, você pode puxar para frente também. Gente, estou fazendo tudo com uma mão só, tá? Enfim, então temos esse ajuste do ajuste de volante, que não vinha na versão anterior. Ah, manoplazinha aqui para abrir o capô do carro. Lá os pedais da embreagem, freio e acelerador. Ah, os bancos aí, ó. Revestido de tecidos com detalhes. Está também bem bacana. Temos ajuste do sim de segurança. Para quem tem interesse em saber sobre essa questão do ajuste. Você vai encontrar, deixa eu botar aqui, já está no máximo para trás. Bom, temos aqui o volante multifuncional. É óbvio que não temos nada relacionado a revestimento em couro. Deixa eu até encostar essa porta aqui para a gente poder falar melhor. Painel do carro. A multimídia, né. Aqui vamos encontrar apenas Bluetooth. Temos entrada para cartão e USB do padrão antigo. O ar-condicionado, é óbvio que não é digital. Duas detalhinhas USB. A manopla de marcha aí, ó. Referente aí ao câmbio de cinco marchas manual. Revestimento em couro. Dois porta-copos. Mais outro porta-objeto. Outro porta-objeto aqui atrás. Tomadinha 12 volts. Botãozinho aqui no preto brilhante. Aqui é a chave desse carro, tá, pessoal? Eu imagino que já seja essa a chave de fato. Pelo menos eles não nos entregaram outra chave, tá? Ah, o que mais, Christian? Porta-luvas, óbvio. Daqui aqui não vai ter alívio de peso. Você vai encontrar o quebra-sol sem espelho aqui. Provavelmente, será que tem ou não tem? Temos. O patrão vai ficar bonitinho para o patrão, pelo menos. Certo? Bom, ah... Deixa eu dar uma meia partida para vocês verem a questão do... Deixa eu puxar o zoom. Focar. Deixa eu focar aqui. Então, olha só. Nós temos aqui o RPM. Um pequeno controle de bordo. E aqui temos o velocímetro. Certo? Bom, já em relação... É porque fica pegando o reflexo do flash, né, gente? E dentro do carro está muito escuro. Porque está nublado lá fora. Então, nós temos aqui a multimídia. Deixa eu ver se a gente consegue ligar. Eu acho que não. O carro está no modo transporte, pessoal. Então, o carro vem com bloqueio. Então, aqui é óbvio, né? Apenas... Bluetooth. Certo? E aqui, Cris, é o seguinte. Essa aqui é mais referente ao interior desse carro como um todo. Eu tomo junto com vocês para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal. Você acabou de ver aqui esses detalhes. Volkswagen Polo Track, tá? Modelo 24. Espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação de hoje, né? Trouxemos o máximo de informação possível. Com algumas novidades, menos que pequenas, né? Mas são novidades aí que muitos de vocês cobram isso, né? De alguns modelos, né? De entrada, digamos assim. Que é o modelo do Polo Track hoje. Tá? Esse carro está disponível na Distrib. Toda qualquer informação em relação à Distrib você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, certo? Se inscreva se você não for inscrito no canal. Ative o sininho para as notificações. Deixe o seu like. Seus comentários como um todo. Voltando a ressaltar aqui que nós somos associados a Amazon. Então, link na descrição e no comentário fixado desse vídeo para vocês, certo? Sente-se à vontade em navegar pelos nossos links aqui no nosso canal. Agora sim, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Deus abençoe cada um de vocês. E tchau. Obrigado.